Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, eu tô aqui só namorando esse PS1 aqui, ó. Com uma modificação bem interessante, que é a modificação de cartão SD. Pra você colocar ali todos os jogos num cartãozinho SD, tranquilão. Sem essa preocupação de ficar alinhando o canhão. Verificando o laser, limpando o CD, gravando o CD de velocidade certa. Até os jogos originais tem problemas em lendo do PS1 nessa época toda que tem, né? É muito fácil você pegar um PS1 desse aí, galera. Em boas condições, ligando, dando imagem na TV. Mas você pegar um desse aí hoje em dia, lendo o CD, aí é outro caso. Ah, Mike, mas eu já vi um na LX, lá no Facebook, lá em algum lugar, na rede social. Do meu coleguinha fulano, lendo o CD. Beleza, ele tá lendo o CD, mas você já parou pra jogar realmente nele? Ficar ali 6, 7 horas jogando direto nele, até fechar o jogo no final de semana, pá. Porque se você notou aqui a pegada do canal, a gente joga... A menores lives do canal é 2 horas, menores. Entendeu? A última live que eu fiz do Pokémon antes de fechar ele, foi 6 horas jogando Pokémon. Direto da fita do Game Boy. Então, eu lendo o CD é entre as. Eu quero que ele funcione o jogo todo, né? Eu quero que ele trave, né? Então, pra mim, seria um sonho pegar um PS1 com um cartão SD. Lembrando que isso aqui ainda não faz parte ainda do repertório chinês, né? Os chineses não conseguiram ainda, como fizeram com o Everdrive também. Eu tenho diversas análises aqui do canal dos Everdrivers. Tem o Everdrive pra Mega Drive, tá aqui na descrição. Tem o Everdrive pra Super Nintendo, tá aqui na descrição. Tem o Everdrive pra Nintendo 64, tá aqui na descrição. A pegada do canal que eu ia jogar. Então, eu fico imaginando poder tirar o meu PS1 lá de cima do guarda-roupa, passar aquele pincelzinho, tirar toda a poeira dele e colocar a criança nativa de novo, né? Mas, calma! Calma, esse PS1 aqui não tá só com o cartão SD, não. Uma modificação do leitor do CD pra cartão SD não. Ele também tá com o HDMI, velho. Vocês têm noção? Olha como é que tá crocante a imagem dele, velho. Nossa, eu fico olhando assim, nossa... Eu conheço a imagem do PS1 no atesão LCD, né? Eu fico olhando assim, caramba, tá muito bonito. Porque no LCD ele fica muito escuro e fica muito granulado, velho. E aqui a imagem tá como? Linda e nítida. Certo? Aqui, o Alien 3, ó. Eu conheço o jogo pela foto. Me mostra a foto de um jogo de PS1 que eu conheço, cara. Eu joguei quase todos os jogos de PS1. Eu tenho mais de 250 jogos de PS1 aqui na minha coleção, mano. Isso é louco, mano. Olha isso que delícia, cara. Você botar tudo no SD, ó. E rodar o Resident Evil, Direct Cut, Resident Evil 2, 3, Drive 1, Drive 2, Spider-Man. Tudo direto ali. Tem King of Fight, Kyo. Tudo direto ali do videogame ali, cara. Fora da emulação, longe da emulação, na velocidade certa, no som. Delicioso que o PS1 tem. Ó. Isso aqui é uma modificação HDMI, cara. Olha aí. Aqui é o cartão SD, né? Bem legal. E a saída HDMI tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Olha aí. O cara colocou na saída serial. Ele matou a serial aí pra colocar a HDMI. É bem construído pra caramba também. Ficou um ótimo acabamento. Dá pra ver que é um acabamento de impressora, né, cara. Foi feito aqui com aquelas impressoras 3D, né. Mas de qualquer forma... Falou da criança aqui, ó. Praticamente quase 6 mil reais, né. Galera, seguinte... É, 6 mil e pouco se brincar, né. Se botar na cotação dólar. Galera, seguinte... Esse tipo de aparelho, vale a pena ou não vale a pena? Vai do gosto de cada um. Eu não tenho condição de comprar um aparelho desse. Vou ser sincero pra vocês. Eu não tô aqui pra mentir. Vocês sabem que eu sou um cara que... Eu gosto de jogar videogame. Mas eu não tenho grana pra ficar gastando videogame. Até porque a gente tem outras prioridades na vida, né. Não é só videogame, né. Então... Porra, eu ficar imaginando... Porra, na minha coleção desse videogame, eu poderia poder jogar... Porque eu sou mais jogador do que colecionador. Já fui muito colecionador. Mas com os altos preços que andam aí hoje em dia, não dá pra mais ficar colecionando. Eu preciso jogar. Eu queria muito colecionar todos os jogos originais do PS1, pá... Tudo originalzinho, mas não dá, velho. A condição não dá, mano. Jogos tão caros, mano. Entendeu? Aí você imagina aí. O preço. Umas pessoas vão achar caro, tão barato. Eu não tenho condição de comprar. Mas se eu tivesse dinheiro, eu compraria. Com certeza. Eu nem... Tem nem dúvida. Se eu tô aqui mó tempo namorando esse videogame, com certeza eu compraria. Lógico. Um videogame que você não precisa mais de leitor de CD. Se lê direto no cartão SD. Ainda tem a saída HDMI pra você fazer live ou jogar em televisão mais moderna. Mano, não precisa nem falar nada, mano. Certo? Há soluções pra Dreamcast já chinês. Eu tô aqui no AliExpress. Acho que todo mundo conhece esse site, né? Hoje em dia no mundo todo acho que a galera conhece. Eu fico sempre olhando aqui o AliExpress ver se já saiu a versão chinesa, né? Desses acessórios que eu quero no meu videogame, né? E eu até faço a modificação se necessário, né? Esse aqui é o do DC, ó. Do Dreamcast. Ele é uma modificação super simples. Se você abrir o videogame e substituir pelo CD, você vai colocar o cartão SD e vai poder rodar direto no videogame. Não precisa nem ler os comentários, porque os comentários são positivos, né, galera? Mas esse acessório aqui, mano, ele seria um ótimo, né? Pra se livrar do problemático leitor de CD do Dreamcast, né? A galera que teve Dreamcast tá ligado que ele é problemático mesmo, né? Tem um botãozinho aqui que você aperta e positivamente vai trocar o jogo, tipo, por exemplo, Resident Evil Code Veronic. Você poderia trocar o CD, né? O GD Room, né? Vamos dizer assim. Entendeu? Então, os comentários desses 10 horas são positivos. Claro que eu peguei um anúncio aleatório aqui, pra simplesmente não aparecer em... Lembrando que eu não tô vendendo nada, tá, galera? Pelo amor de Deus, eu tô só comentando aqui, então. Não adianta você ver. Ah, mas tá quanto? Eu não sei. Você abre lá um site qualquer. Eu fico namorando a parte aqui no chinês, porque é o preço mais custo-benefício. Tá como 300 e porrada aqui, mano. 350 e pouco reais. Tá caro? Tá barato? De caso que você não vai precisar mais do CD, de CDs originais ou de CDs pop, seja lá o que for, você vai rodar tudo pelo cartão SD, eu acho que tá barato. Você pega aí um cartão, sei lá, 32GB, porra. Jogos do Sega Dreamcast, tem jogo que tem 200MB, tem jogo que tem 1GB. Vai depender do jogo, né? O GD Room, ele é de 1GB e 200, se eu não me engano, se me falha a memória. Então, num CD de 32GB, num SD de 32GB, você colocaria com certeza uns 40 jogos. Então, pra mim, já valia a pena já, porque eu não vou precisar mais ficar comprando CD ou indo atrás de CD. Ah, Mike, mas eu prefiro colecionar. Mano, pra quem tem grana, eu não tô... A discussão aqui não é quem tem grana e quem não tem. Eu não tenho grana. Entendeu? Se eu for aqui no Ebay, colocar aqui, ó. Botar a Sega Dreamcast aqui no Ebay, vai ter jogos à venda aí, beleza? Tem até o videogame também, ó. Tem da Hello Kitty, tá, minha hitada? Meu hito adora coisa da Hello Kitty, não sei porquê. Isso tem uma fissura com a Hello Kitty. De qualquer forma, tá aqui, ó. Dreamcast. Deixa eu ver aqui se dá pra aparecer jogos. Deixa eu ver aqui, Dreamcast. Deixa eu botar só Dreamcast, só. Tem mais coisas. O Ebay funciona como se fosse um mercado livre, tá, galera? Eu não tô recomendando ninguém comprar, eu só fico só olhando aqui. Ver o que o pessoal conseguiu fazer. Aqui, ó, os jogos aqui do Dreamcast. Deixa eu ver aqui, ó. 200 conto, 100 e pouco. Tem taxa de importação ainda, tá, galera? O frete, no caso. Então, não é só o que tá o valor aqui, não. Ó, baratinho. 45, mas vai ver quanto vai custar de taxa pra importar aqui pro Brasil. Então, tem certas coisas que eu acho barato, mas pra poder, ó, poder jogar tudo, ó. Mais 43 de frete. Eu não achei caro, mas tem o risco de você comprar um jogo desse aqui, por exemplo. Tem o risco de você comprar um jogo desse aqui, por exemplo, e vim faltando um CD. Eu vim, ó, cadê o detalhe? Tá sem detalhes, ó. Mostra título, não sei o quê. Não tem muito detalhe aqui, ó. Vem lá de Miami, Flórida. Quer dizer, tá sem muito detalhe aqui, ó. O Dreamcast aqui, o Resident Evil Code Veronic. Tem só dois CDs. Será que os CDs vão vir bons? Aqui o cara não tem muito detalhe também, ó. Ah, não. Tem aqui, descrição. Tem a descrição aqui, como é que tá. Se tá com a embalagem, se tá com o manual. Beleza, mas o valor, olha o valor, galera, de um jogo. De um jogo apenas, você vai pagar cerca de 200 reais. Quase 200 reais, né, mano? Então, se vale ou não vale, vai ficar a critério de cada um, né? No caso aí, ó. O Shemui. 300 reais. Então, pra quem vai pagar 300 reais num jogo, Eu acho que você vai pagar 350 reais num bagulho que você vai botar jogo pra caramba. Então, eu não acho caro. De qualquer forma, né, galera, tem outras opções pra Nintendo 64 também, mas é bem caro, vou ser sincero pra vocês. Esse aqui, que o cara tá vendendo a 55 dólares, eu vou ser sincero pra vocês, eu tô achando que tá ruim. Porque eu já vejo o pessoal vendendo a 700 reais, mano. E outros sites aí por aí. Os sites americanos. Convertido dá uns 700 e pouco. Ah, eu já fiquei fazendo pesquisa sobre isso já. Nintendo 64 no HDMI ficaria a imagem ótima, perfeita. Certo? Pro hardware original, quem gosta de jogar no hardware original ficaria perfeito. Mas, se saísse uma versão chinesa, igual aqui, tu tá aqui na Aliexpress aqui, ó. Esse convenção nós já compramos, tá, galera? Já deve tá chegando na próxima semana. Já vai poder voltar a jogar no nosso PS1, no nosso Sega Dream Quest. Sega Dream Quest não, no nosso Nintendo 64, no nosso Sega Saturn. Então, de qualquer forma, os consoles mais retornos vão poder voltar a fazer live, pelo menos. Não vou prometer a imagem suprema, né? Que não é uma modificação HDMI. Geralmente eu vou botar em super vídeo. Então, é mais legal. Mas, de qualquer forma, aí, eu tô esperando sair a modificação HDMI pra... Aqui, nós temos aqui a modificação HDMI pro Dream Quest. Já chinês, já. Esse aqui já é o chinês. Tá aqui na Aliexpress. Custa 700 e pouco reais. Caro, barato, galera. Se você for comprar um conversor pra converter a imagem por uma televisão moderna, só isso já vai ser o conversor. Aqui, você vai colocar o hardware original lá. Não vai modificar. Não vai precisar arrancar chip, nada ali. Você colocou a fitinha, soldou de novo pra... Há uma modificação que tem que fazer no videogame. Não é só plug and play. Você tem que soldar lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Você tem que soldar aqui, ó. Direto no chip bruto. Então, ele vai pegar a imagem digital bruta e vai, pum, jogar direto na HDMI. Sem perca, sem conversão. E quando você coloca um DC ou um Sega Dream Crash ou um Nintendo 64, ele já sofre uma modificação. Ele já sofre uma modificação pra poder ser... Você apresentar no RCA. Como RCA ou áudio e vídeo, né? Eu tô até vendo essa foto aqui, ó. Eu tô achando estranho que essa foto tem um laranjado aqui. Será que o videogame é só pra demonstração? Parece que estourou os capacitores aqui. Bem estranho, né? Mas, de qualquer forma, a modificação existe. Já a chinesa. Já vi vídeos de um pessoal falando lá fora já. Pessoal com... Eu esqueci o nome do canal. Tem um canal lá que eu já vi fazendo a nossa modificação. Fica linda a imagem. Fica perfeita. Tô esperando sair a versão aqui na Aliexpress. Aliexpress que é o... É onde eu gosto de comprar minhas paradas, né? Tô esperando sair a do Nintendo 64. Se com certeza se sair, vai ser um... Não vai ser tão barato. Deve chegar a uns 300 reais, 400 reais. Mas, de qualquer forma, eu vou querer também. De compra aí. Guarda um dinheiro e compra. Entendeu? E tô esperando sair também a versão chinesa também, né? Essa versão do Aliexpress que é do... Do próprio PS1, né? Eu acho... Ficaria sensacional jogar o PS1 direto na HDMI. Essa modificação que o cara fez aqui ficou bem bonita. Porque o cara colocou aquela... O cara colocou aquela... Aquela... Aquela impressora em 3D, né? Ele fez ali um moldezinho com a impressora em 3D. Ficou bem bonito. Acho que ficou bem legal. Eu, se eu tivesse grana, eu compraria esse videogame direto. Eu sei que é um videogame que vai durar pra sempre, né, mano? Ainda mais eu que sou um cara cuidadoso pra caramba. Guardo... Acabo de jogar, guardo meu videogame. Você imagina poder... Desfrutar tudo isso na sua TV, né? Mas, galera, não vou mais... Não vou mais alongar o vídeo. Espero que tenham curtido. Tô aqui namorando esse PS1 aqui lindão. E fica assim... Nossa, vem... Vem em mim. Vem em mim, PS1. Vem. Modificação aqui nesse videogame linda, hein? Como é que ficaria? Poder jogar aqui com meus memory cards. Tem mais 17 memory cards aqui. Tudo cheio de save, recordes. E eu ia poder compartilhar isso com vocês. Voltar a jogar direto no PS1, hein? Apesar que nós compramos esse adaptador aqui... Esse aqui não, calma aí. Esse aqui... Deve estar chegando na próxima semana, no próximo mês aí. E é uma tentativa que eu tô fazendo de poder jogar nos meus consoles retrô aqui, né, galera? Jogar jogos de Nintendinho, de... De Sega Saturn, de PS1, Nintendo 64. Fazer live aqui e jogar mais, né? A gente tem poucos jogos zerados aqui no canal. Até peço desculpa a vocês, são... Faço um pouco de 150 jogos zerados. Ultimamente tenho jogado pouco. Peço até desculpa a vocês, beleza? Então, agora eu vou encerrando por aqui. Curtir o que vocês acham aí? Vocês estão esperando também alguma modificação? Se para algum aparelho, se estiver esperando, me fala aí nos comentários aí. Escreve aí, deixa aí o seu parecer em relação a esses conversores. E o que vocês acham aí, a opinião de vocês? Se valem a pena estar dando vida nesses aparelhos antigos? Ou se vale a pena partir logo para o Play 5, Xbox Series X? Vou curtir um joguinho aqui mais clássico também. Pauleiro aqui. São esses jogos raros aí, né? Jogos clássicos e são muito desafiadores, né, mano? Quero comentários aí de vocês aí, a opinião de vocês. Beleza? Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Vou ficar aqui no IB, aqui, olhando aqui, galera. Olhando aqui. E doido, torcendo. Os dois dedinhos cruzados. Até o dedo do pé eu vou cruzar para sair na Aliexpress, cara. Essas notificações que eu vou trazer até para o canal aqui. Ensinar a galera a fazer também. Vocês sabem que eu adoro fazer tutoriais, né? A gente tem mais de 100 tutoriais aqui no canal, mano. Mais de 100. É só olhar a nossa playlist aí. Não se espante com a quantidade. Mas a gente curte muito o Mundo Retro. Espero que vocês curtam também. É novo no canal. Se inscreva e ative a notificação. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Deixa o like. Valeu. Fui.